Eles demoraram três anos para tomar essa decisão. Cleber e André Batista, é de sua livre e espontânea vontade, casar-se com Fábio e Rosa Belino? Sim. Fábio e Rosa Belino, é de sua livre e espontânea vontade, casar-se com Cleber e André Batista? E como todos que se casam, planejam ficar para sempre juntos. Envelhecer junto aí, viu? Passar o resto da vida juntinho. Sim, construir muita coisa juntos, né? Aumentar a nossa família, que é um projeto nosso. E com a graça de Deus, continuar juntos até o fim. Esse romantismo está em baixa. O número de casamentos em Goiás diminuiu 5,5% de um ano para cá. Por outro lado, o número de divórcios aumentou quase 42%. E as separações, 60% delas, ocorreram antes do casal completar 10 anos juntos. O levantamento do IBGE, divulgado esta semana, mostra o que a gente já sabia. Os primeiros anos do casamento são os mais críticos. 9% se divorciam logo no primeiro ano. O maior índice de divórcio, a gente acha que é com filhos adolescentes ou mais para frente. Não. O maior índice de divórcio são com casais com filhos pequenos. Agora, se a gente juntar isso com pessoas que se casam, por exemplo, casais que já casam grávidos, né? Quer dizer, que tem toda uma adaptação também da chegada do novo filho. Então, a coisa se complica e fica muito mais complexa inúmeras vezes. Quem está apostando mais no amor são os parceiros do mesmo sexo. Houve um aumento de 2,4% nas uniões homossexuais. Esse aumento está relacionado especialmente às uniões de pessoas do sexo feminino. Então, um percentual maior de uniões nesse aspecto. E outra questão relacionada a isso também é que as uniões de pessoas do mesmo sexo feminino, elas acontecem aí na faixa dos 30 anos. É uma idade mais elevada do que aquelas que acontecem entre pessoas do mesmo sexo e sendo esse sexo masculino. Sobre a duração dos casamentos, o tempo médio, que era de 17 anos em 2007, caiu para 12 anos. A Fábia e o Kleber já dão a largada com uma vantagem. Como moram juntos há dois anos, já sobreviveram às primeiras crises. A gente só está confirmando só o que a gente já vinha buscando, né? Até porque a gente já viveu junto. Então, a gente já sabemos, a gente já passamos pela crise do primeiro ano de relacionamento. Então, vai resistir, vai resistir a toalha em cima da cama, a pasta de dente amassada, as contas que vão chegando em cima. Bom, passou tudo já.